Me desculpe, um carro passou por cima de mim e bateu na minha bicicleta. Por conta disso, o retrovisor do seu carro caiu. Peço que entre em contato comigo para financiar o reparo. O bilhete foi deixado no carro da empresária Renata Cristina Carvalho, que estava estacionado na rua Paulo Fefim, em Praia Grande. Você vê que mesmo machucado, tinha acabado de ser atropelado, ele se preocupou com o meu retrovisor. Eu não procurei porque a atitude honesta que ele teve já pagaria qualquer prejuízo que eu pudesse ter tido. A honestidade da vítima do atropelamento deixou a empresária surpresa. Você fica feliz de ver, tipo, né, o mundo ainda tem jeito, ainda tem pessoas que são honestas, pessoas de bom caráter, de bom coração, preocupadas com o próximo.